Música Antônio Marcelo Alimas responde presentemente pela administração regional da FUNAI na capital alagoana. A ADR de Maceió atende uma população de aproximadamente 6 mil índios, espalhados em 8 áreas indígenas, que ocupam uma área de terra de 4.500 hectares, em Alagoas e Sergipe. Vamos conhecer 4 das áreas mencionadas pelo administrador. A caminho da primeira delas, passamos pela cidade alagoana de Pão de Açúcar. Música As águas da outra margem do rio São Francisco banham terras de Sergipe, na altura do município de Porto da Folha, onde fica a ilha de São Pedro, nosso destino inicial. Música A bordo da lancha Estrela d'Alva, navegamos 40 minutos ao encontro do povo Chocó. Este é Frei Enoque, o palco de Pão de Açúcar. Aqui era mesmo o território das missões. Lá um alego em quadro, ali no continente, é que era o território dos índios. Lá é que está o cemitério deles, lá é onde havia toda a celebração do Oricuri. E era lá que estava o mais sagrado, a sua religião própria mesmo. O frade se refere à terra caissara, da qual Apolônio Chocó nos aconselha distância. Eu não te aconselho que você nem a sua equipe possa chegar até a terra caissara. Era ótimo que vocês pudessem ir até a terra caissara, para que filmasse lá, essa terra que a gente estamos lutando por ela desde 1978. Mas infelizmente é impossível. A gente estamos perseguidos. Está aí um exemplo muito grande. A gente não pode ir para essa terra, porque tem jagunço pago pelo fazendeiro impedindo o acesso. Frei Enoque sabe a história da missão desde a chegada dos capuchinhos, entre eles Frei Doroteu de Loreto. Esse frade conseguiu realmente acabar com a porção de costumes dos índios, a começar da própria religião. Ele proibia terminantemente os índios de dançar o toré, sob a alegação de que era satânico e que era preciso exatamente cristianizá-los. É quando o coronel João Fernandes de Brito se torna intendente de toda essa margem do rio São Francisco, expulsa os índios, mata outros afogados. Os frades vão embora e ele então, para acabar qualquer vestígio, inclusive da missão, fez isso que a gente vê aí. Acabou, derrubou a Sorrindo. Esse daqui era um convento que era uma beleza. Só em 1979, o povo Chocó, depois de muita luta, conseguiu reaver os quase 100 hectares da ilha de São Pedro. Agora, a reivindica os 3.600 hectares da terra caissara, área imemorial do grupo. Paulo Fernando representa a FUNAI aqui na ilha. Nós estamos diante da escola aqui da ilha de São Pedro. Foi construído pelo governo do estado e há algum tempo ele vinha no estado de conservação, não estava atendendo a sua comunidade dentro da necessidade. Então a FUNAI liberou um recurso suficiente para que nós pudéssemos recuperar essa escola para atender melhor os índios da comunidade. Porque nós temos cerca de 40 alunos que estudam aqui na ilha e outros que viajam diariamente para Pão de Açúcar, porque não temos aqui a escola a nível de primeiro grau maior. O trabalho do artesanato aqui, ele se refere tanto do lado da cerâmica que as nossas mulheres Chocó fabricam, mas é só que a gente não está tendo sucesso. Haja visto que o barro, que é a matéria-prima para que a gente possa fazer esse trabalho, a gente somos proibidos de pegar na terra caissara. Haja visto que os fazendeiros que invadiram as nossas terras, eles não permitem que a gente possa entrar nessa área e retirar o barro e nem mesmo a lenha para que a gente possa queimar a cerâmica que a gente faz. A gente tem atravessado o rio São Francisco, que é quase um quilômetro de largura, nos nossos barcos para apanhar esse barro. A FUNAI, há um ano e meio, quase dois anos atrás, a comunidade Chocó se reuniu, solicitou dela, que ela nos ajudasse para a gente adquirir barco, que é uma das fontes para que a gente possa conseguir o sustento para os nossos filhos, para o nosso povo e para a nossa gente. A gente conseguimos e tem alguns barcos que a gente está funcionando e estamos fazendo a nossa pesca. Mas mesmo essa pesca que está sendo feita no rio São Francisco, a gente somos proibidos, porque o fazendeiro que se diz dono da terra caissara, de nome de Jorge de Medeiro Pacheco, ele proíbe que o povo Chocó e aqueles outros pescadores que não tem nada a ver com essa questão, de pescarem as margens do rio São Francisco. Este sábado, 25 de fevereiro de 1989, é dia de eleição aqui. Faz algum tempo, o povo Chocó, de forma inusitada entre indígenas, escolhe pelo voto seu cacique e seu pajé. Gileno Clementino de Lima, este aí, venceu dois concorrentes e se elegeu cacique. Entre os cinco candidatos a pajé, Antônio Medeiros foi reeleito. Para comemorar, houve festa que entrou pela noite. Já no dia seguinte, estamos em Olho d'Água do Meio, município alagoano de Feira Grande, a 23 quilômetros de Arapiraca. Aqui vive, há meio século, o grupo Tingui Botó, hoje composto de quase 200 indígenas. Tudo começou com a vinda de Porto Real do Colégio, do curandeiro João Botó, índio cariri famoso na região. Em 83, a FUNAI reconheceu o grupo, através da criação do posto indígena que, há dois anos, funciona nesta oca, juntamente com a enfermaria, a escola e a cozinha da merenda. Ao amanhecer deste domingo, os Tingui Botó estão voltando do Ouricuri, seu ritual sagrado. O Ouricuri teve lugar aqui, cercado de mistérios e segredos. O Ouricuri é também o nome da matéria-prima do artesanato feito pelas mulheres. Os homens caçam e trabalham na lavoura de subsistência. A FUNAI já dobrou a área de plantio dos Tingui Botó, com a aquisição de mais 62 hectares. Há um sistema de abastecimento d'água em fase de implantação. Uma creche estará brevemente funcionando, à esquerda desta casa marrom, residência do cacique José Saraiva Irmão, também chamado Sura Aconan, que significa Homem Guerreiro. Recebemos, entre 84 até 85, recebemos a primeira parcela de terra, não sendo a suficiente, 61 hectares, vírgula 3. Nesse ano de 87, nós fomos muito bem beneficiados em termos de água e energia e algumas casas que foram feitas. Foi construído três grandes barragens e reforma em dois açudes. Este é o pajé Adalberto Ferreira da Silva, mais conhecido por Tantinã. Eu estou dizendo que estou aqui com meus índios, dentro da área indígena, e com meu delegado e a comunidade de apoio. Eu trabalho na erva medicinal, é com a jalapa, para curar o encombos daqueles que estão bem, sem, aqui, tem quitado. Temos remédios na erva, nas matas florestal, que o pajé também trabalha. Trabalha com o quina a quina, para combater o encombos daqueles que estão fracos de sangue. Faça a garrafada de dor e chegue o sangue, cora, fica bem corado. O índio fica no ponto para desfrutar as alegrias do futebol e do toré. O índio fica no ponto para desfrutar as alegrias do futebol e do toré. Estamos agora em Porto Real do Colégio, Alagoas. Esta é a fazenda modelo de 245 hectares, também conhecida como sementeira. Aqui vive, há 11 anos, parte dos Cariri e Xocó, que antes habitavam o perímetro urbano da sede do município. Seu povo é formado do cruzamento de brancos, negros e índios Cariri, Natu, Carapotó, Aconã e dos Xocó, banidos da ilha de São Pedro, que já conhecemos. O Ouricuri, lugar sagrado da comunidade, de quase 100 hectares, é posse muito antiga do grupo. O cacique Cariri é Hernani Tanoné. Francisco Queiroz Suíra é o pajé velho e seu filho Júlio, o pajé sucessor. O branco que existe aqui em nossa região é pobre. Não gosta da gente. Mas quem nós temos, só Deus e Afunai é quem deve olhar para a gente. Cícero de Souza Santiago, de nome indígena Irecê Muirá, é o cacique Xocó. Sobre Afunai, até aqui eu não tenho, eu não posso falar da própria Afunai, da direção dos presidentes que vêm atuando, do superintendente. Nós temos encontrado, tem procurado a nos ajudar. Às vezes eu vou lá falar com o superintendente, ele diz que só não depende dele, o recurso não depende só dele. Depende do ministro do interior, depende do presidente da república. E então a gente ficamos esperando por essas decisões que venham para os nossos projetos, para que melhore a situação de vida de nossa comunidade. Os Cariri Xocó vivem da agricultura de subsistência e da pesca no rio São Francisco. Excelentes ceramistas, eles também comercializam potes, panelas e tijolos que produzem nesta olaria. Este é o recém construído posto médio. Também é obra da Afunai, este conjunto de nove prédios de duas unidades habitacionais cada. Esta creche casulo é de muita utilidade, sobretudo para as índias que saem para trabalhar. O gado é criação de destaque nesta área indígena. Eu, esta noite, falei com uma das pessoas que veio aqui da cultura, sobre o problema da cultura do índio do Nordeste. Porque muitas das pessoas acham que no Nordeste não existe mais cultura, mas que nós temos nossa cultura. Nós temos as nossas tradições, temos nossos rituais, que podemos apresentar em qualquer lugar do país. Não só dentro do português do colégio, como no sul do país. A gente vê as outras comunidades ser representadas, porque tem aquele toré. E nós, que viemos com três séculos, com quatro séculos, já sendo explorados pelos brancos, pelos holandeses, pelos portugueses, por tudo. Mas ainda nos resta, não perdemos a nossa cultura. Nós temos também o que apresentar dos nossos primitivos. E tem mesmo. Basta ver essa pequena amostra do Toré dos Cariri Xocó. A cidade alagoana de Palmeira dos Índios, fica entre duas aldeias, Xucuru Cariri. A presença desse povo nas grotas e serras palmeirenses, data de 1656. No alto daquela serra, a apenas seis quilômetros da sede do município, ficam os 117 hectares da Mata da Cafurna, território Xucuru Cariri, desde 1980. Aqui, a FUNAI realiza um programa de construções, que inclui sistema de abastecimento d'água, posto de saúde, residências e esta escola. A primeira escola desta aldeia, homenageia o falecido cacique Alfredo Celestino, pela sua contribuição em favor da reconquista do primitivo território do Xucuru Cariri, vítimas de invasões, aniquilamento e esbulho. Esse grupo indígena vem reivindicando e obtendo o acréscimo de sua área. Há um ano, mais 22 hectares foram negociados pela FUNAI, após a superação de conflitos, dos quais esta casa é uma lembrança expressiva. O pajé Antônio Celestino tem sua própria visão do relacionamento entre brancos índios. Não teve Cabral, não teve Cristóvão Colombo, não teve nada. Tudo para mim foi uns piratas. Trouxeram um regime de piratas e nos roubou tudo o que era nosso. E ainda hoje, por debaixo dos panos, ainda estão fazendo isso. Nossa viagem termina no lado oposto à Mata da Cafurna. Estamos na Fazenda Canto, a 7 quilômetros da cidade de Palmeira dos Índios. Aqui fica o posto indígena Xucuru Cariri, ora chefiado por José Gracindo dos Santos. Os indígenas da Fazenda Canto ocupam 227 hectares adquiridos em 1952 pelo então SPI. Eu estou com meu cabelo grande. E só cortarei meu cabelo quando eu ver a debarcação de minha área, que nunca foi debaracada. Só é 300 e tantas hectares de terra, onde nós temos uma légua para toda a banda. Este é o pajé Miguel Celestino da Silva. Não foi índio que botou esse nome de pajé em mim. Foi uma vez espiritual, mandado da providência. É esse o meu nome que eu tenho. Miguel Celestino da Silva também é artesão. Alguns exemplares do trabalho de Miguel estão neste museu no centro da cidade de Palmeira dos Índios. Esta igreja logo será também uma oficina destinada à confecção de redes. A casa de farinha foi recentemente ampliada e reequipada. Está em andamento um sistema de abastecimento d'água que será tratada com filtros. A creche e a escola funcionam de segunda a sexta-feira o dia todo. Manuel Celestino da Silva é o cacique da Fazenda Canto. Conhecido na minha língua o A-Khanan. Quer dizer, o chefe desta nação Chukuru-Kariri. Quero dos senhores que levem ao conhecimento das outras tribos que este cacique que vos fala só dá apoio a índio que dá valor e apoia a nossa tradição, a nossa cultura, os nossos costumes, dos nossos antepassados. O índio que não acompanhar a cultura indígena, ele vai ficar pior do que o branco, porque se ele não respeita a cultura dele, que é do índio, jamais ele vai respeitar a cultura do branco ou do negro. O índio que não acompanhará a cultura do branco ou do negro.